Olá, boa tarde. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a reclamação apresentada pela defesa do ex-deputado do Mato Grosso, José Geraldo Riva, que segue preso. A ação está na sétima vara criminal de Cuiabá e trata de supostos pagamentos indevidos a empresas feitos entre 2005 e 2009 pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na qual o ex-deputado estadual José Geraldo Riva era o responsável pela gestão financeira. Ele foi apontado como líder de uma organização criminosa que teria se instalado na Assembleia Legislativa para desviar recursos públicos. O juízo de primeira instância processou uma ação de improbidade administrativa contra o ex-deputado e decretou a prisão preventiva dele. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa de José Geraldo Riva questionou a decisão, afirmando que a competência para processar a ação seria do STJ. O relator do caso na Corte Especial, ministro Humberto Martins, disse que não há como reconhecer um desvio de competência, já que caberia ao Ministério Público Federal oferecer a denúncia perante o Superior Tribunal de Justiça.